Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 34 do livro de Jó, o verso 3 diz que o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento, então capriche sempre na comida, devemos aprender sempre e somente o que é bom, versos 8 e 9, Eliú faz duras e injustas acusações contra Jó, aumentando-lhe certamente o sofrimento, a resposta de Jó é o silêncio, o verso 11 diz Deus retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece, por isso Jó será recompensado, versos 14 e 15, no capítulo anterior o Espírito Santo é apresentado como criador, neste capítulo ele é o mantenedor, assim como Deus o Pai e Jesus também, se Deus não nos mantivesse vivos, a humanidade inteira desapareceria, somente existimos porque Deus pensa em nós, verso 21 diz, Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos, portanto Deus sabe tudo o que acontece com cada pessoa, Deus é onisciente, ele acompanha, ele não está impassível diante de tudo o que acontece na terra, versos 23 e 24, Deus não depende de investigações nem de tempo para isso, mas ele o faz em benefício dos seres criados, para que eles possam entender o que está acontecendo, verso 28, Deus ouve o clamor do necessitado, afinemos nós também o ouvido, 32, mostra-me o que não estou vendo, deveria ser nossa oração também todos os dias, como aquela do Salmo que diz, sonda-me ó Deus e vê se há em mim algum caminho mau, porque nós não conhecemos a nós mesmos como Deus conhece, portanto essas palavras aqui podem ser parte de uma oração que devemos fazer todos os dias, mostra-me o que eu não estou vendo, 37, mais um julgamento injusto contra Jó, mas Deus está vendo tudo, note que durante vários capítulos estamos lendo aqui palavras que não são necessariamente inspiradas, são palavras ditas pelos amigos de Jó, algumas ditas por ele mesmo, algumas são resultado de sua aflição, somente lá adiante no capítulo 38, é que Deus vai responder e assim nós teremos uma resposta inspirada, Moisés registrou aqui todo o diálogo deles, mas nem tudo que é dito aqui serve realmente como conceito, como princípio de vida, porque parte de pessoas, seres humanos, que estavam reagindo à dor e ao sofrimento, mas aqui e ali podemos, como estamos fazendo aqui nessas reflexões, pensar, destacar alguns conceitos que à luz de toda a Bíblia se mostram corretos e assim também aprender lições para a nossa vida, que a leitura e o estudo desse livro de Jó, um livro tão intrigante, possam nos ajudar também em nossa caminhada, que muitas vezes envolve sofrimento, envolve não entender o que está acontecendo, mas Deus pode nos fazer, nos dar tranquilidade, paz e nos fazer ver o que nós muitas vezes não conseguimos ver. Eu sou o pastor Michel São Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.